Sveiter Sveiter Alô, Sveiter 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 Tô de olho em você Tô de olho em você O Brasil está de olho em você Se liga Tô de olho em você Tô de olho em você, hein? Não decepcione o povo brasileiro Aprove esse relatório, coloque pra Câmara votar E a gente tá aqui de olho em você É ele que vai fazer o relatório E é isso que será votado no Congresso É importantíssima essa pressão Temer tem que ser investigado O Brasil está de olho em você Sveiter Tô de olho em você Tô de olho em você